Bem-vindos a mais um episódio de Cults of the Lamb Como é que está o nosso culto? Eu não estou referendo isso aqui, acho que é um... Acho que é um... Você olha, não, não, pois é Já acabou a madeira Vou pegar aqui também Um momentinho Tá, construir decorações Mano, eu estou pobre Eu não estou tão pobre assim, tá Deixa eu pensar Vou colocar esse troço fofo Não, não tive mais ideia também A estátua aqui Isso sim tem que é a estátua de cemitério Isso aqui eu vou deixar, acho que aqui Vou até colocar mais uma Pô, mas então onde é que está a estatua? Não, não Ah, porra É o primeiro item Vou colocar aqui também Daí eu pego a coisa pequenininha Porra, controle Que isso, mano Ah, sei lá Ah, sei lá Tão bonitinha Vou deixar aqui Só que daí eu preciso de mais um ainda Então a última vai ser... Mas eu preciso daquele troço ali com chifre na pedra Ah, vou tacar isso aqui na minha fazenda Ah, eu já tenho Tá, isso É só pegar o agulatório Depois a gente tira Vaso de flor, foda-se Uma decoraçãozinha básica aqui Pra não ficar muito... sei lá Pronto Nem tem força Tem uma planta aqui Pô, ajuda aí meus brothers Ah, se for fazer, deixa eu fazer sozinho aqui O outro cagando ali no canto Bonnie, vai trabalhar, mãe Não fica vendo merda no sonho Ah, não Chega uma hora que dá vontade de contratar um faxineiro Só pra ficar fazendo isso Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vai, vaza daqui Uma pedra Uma pedra Não Sai da frente Mas não tô querendo falar comigo Não Não, deixa ela marcar Ele não dá E senta um outro, ele amado Obrigado pela sua ferra E pela pedra Tá, agora Eu vou logo pegar a refinaia Não sei que eu tô precisando Não Não sei que eu tô precisando Não sei que eu tô precisando Desculpe, zepard Não do rapaz Mano, eu quero muito que alguém possa trabalhar na minha fazenda Que não seja só eu Ela tem que fazer o ritual lá do... Ah, merda Ritual da lavagem cerebral ainda Porque ela não tem cogumelo Jovem Clayson Bom dia Ah, eu posso fazer um negócio, né? Antes de chegar a noite Ah, eu já fiz um sermão hoje No vídeo passado, talvez Ah, dá pra ir no santuário do Caimha lá, né? Ah, aqui Bom dia Você, escuta Você me deve um navio Os bichos são... não sei o que lá Ahn... Ahn... Botando o... O ciclo de troca aberto, né? Os bichos mantêm o ciclo de troca aberto Ahn... No caso, na água Mas a gente tá matando eles O que daí vai... Abrir os portais dos monstros do mar Pra ficar fundando os navios Bihá Igual a tua sorte Tá, então daí ele quer que a gente dê pra ele... Olhos do witness Isso daí é basicamente esse aqui Eu já tinha um Tchau Ele vai ficar dando isso aqui Conforme a gente vai dando os outros... Os outros olhos dos witness Isso daí eu quero Não, eu não gostei não, nem Obrigado Hum... Uhum... 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 Deu pra uma bomba quando rolar Pega esse aqui também a mesma coisa Só que deu pra daí... Uhum... 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 Aquele... Verenoso Não, essa aqui é só chance Não tem que comprar não, mano Ô, cadê aquele caracol que tava aqui, mano? Ah, caranguejo Que isso, vem Caracol Tá, vou comprar um desses aqui só porque eu sou rica Cavalo, mano Ok... Bye, meu brother Não, não, não Espera, espera, espera Tá de noite, né? Acho que é esse lado aqui Não, não Pequeno Cordeiro O seu tipo não é... Não é tão... Um fã de descuidão Mas parece que você não é que nem os outros Como estão os teus seguidores? Eles chamam? Eles te temem? As noites estão ficando mais longas Os monstros... ... ficam mais... fortes Me diga Ahn... Que tal outro acordo? Prometo que vai ser bom. Eu tenho algo de valor extra. Algo que é aquele único. Não importa o quanto você procure, você nunca vai achar o item igual. Tudo que eu quero em troca é nada. Mas pode ser simples. Dois seguidores ou metade do coração do grande líder deles. Bom, eu já peguei o fluice que eu queria, que é esse manto que eu tenho. Eu não gosto de nenhum outro, então não, obrigado. Você me desaponta, cordeiro. Eu pensava melhor de você. E no próximo acordo ele ia criar o ratal, hein. Tá, voltaremos ao culto então. E vamos fazer uma dungeon. Eu acho que eles estão bem de comida, né? Não, mas uma cama caiu. Tá foda-se sem madeira. Vou deixar a comida aqui e vou partir. Eu te amo. Eu te amo. O que é isso? O que é isso? Olha lá quem está indo sem querer Deixa eu pegar minhas cartas Não tem tempo aqui, não vai demorar Pronto, bom dia Sai a fé, encontre satisfação em outro lugar Você não vai cruzar E chegar até o meu tempo Parece longo, mas eu vou Infelizmente eu não vou Bola de fogo Espada Que pega vida Não tenho nada Não tenho nada quanto Vale Vale Chamou? Tá Daí ela está falando uma famosa frase Vira 5 Vira 4 Vira 3 Vira 2 Vira nada Não, vira 1 e não vira nada Ela mais Sempre teve medo da coroa vermelha Sim O medo fez de um covarde A minha porta é a próxima a ser batida Toque toque, a ovelha vem A ovelha não, desculpa O cordeiro vem O fim dos dias Fim dos dias Até ela sabe Até ela sabe Meu brother, licença Tava nem cordeiro e tal Não tô em silk Não fui das plantas Tá bom Não Veio Já serviu os covarde Eu já gastei demais antes Não precisava de que vai gastar nenhum Ah, mais ainda Ai, que bebê não Ai Ai Ah, eu ia jogar Chuchu Charles, só que não é não. Eu já tô pensando em comprar o Bendy, né, então... O Chuchu Charles é quase do mesmo preço, então ou é um ou é outro, né, não damos com calma. Não, calma aí, eu tô num modo... que modo? Medio, tá certo. Não, não é tu que cria, né, mãe, é o Branquinho que cria, tá, eu não vou citar. Calma aí, ele tá um puteiro aqui, mãe, com calma. É difícil, é difícil de fazer um puteiro aqui. Sai, mano, vai seguir a sua roça, saco. Que? Que? Eu não sabia que podia fazer isso, mano, que foda. Vem cá, gente, vem. Ele não veio, eu achei o seguinte. Agora que eu notei que o olho dele fica ficando, fica ficando, tá ficando machucado, porque ela não batendo nele. Ah, finalmente, isso aqui, mano, isso aqui eu uso, tipo, pra caralho. Hmm, loja de humano, quer dizer, loja de seguidor, seguidor ou comida. Cara, eu preciso de ingredientes, sabe? Corre, 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 corre. Dá pra só bater, é mais rápido. É, o cordeiro aprendeu, se nem o estilo, tu bate nas coisas pra tu conseguir elas. Onde, craft. Opa, cristal. Cristal. Vamos roubar a canção. Ah, eu tinha que pegar cristal pra dar pro acholote lá do filme. Ah, eu acho que foi na bola de fogo. Mano, o mirou bem errado ainda, né? Tem uns, quer, uns seis hoje e o inimigo é pra trás, velho, que... Ah, eu adoro esses negócios. Ah, o que é que vai passar com o meforço? Ah, eu vou passar com o meforço. 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 Oh, é que vai passar com o meforço. Ah, como é que vai acontecer? Ah, eu vou passar com o meforço. Ah... Com calma que com o tempo tu desconcebe Se eu desbloquear meu caminho aí eu volto aqui Não é o coração Mano mas que ótimo cara e aí e aí e aí e aí e aí Opa, esses caem aqui mano Eu acho que ia morrer com uma facadinha Deixa eu ver se tem um coração preto Ah, não tem Tá, então dá para escolher só um Hum Hum, eu preciso me curar, eu não sei se eu vou ter cur Então eu vou pegar aqui Comida Vamos 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 Otaio foi até o pelado Otaio foi até o fim Vem aqui pra eu rentar, estou muito Acabou meu rento Não sei Ah, eu gosto de rebater os negócios Vamos tentar, atira em mim Vai Atira direi... Tu não, eu não falei contigo Eu falei com o grandão ali Não, que parte Pelo amor de Deus Tá muito chato Tomei Vai Atira agora Atira direito Vai 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 Tchau. Aqui. Amém. Amém. Vamos lá, vamos lá. Opa, mais um scroll, né? Ah não, mas eu crio os troços. Batei já. Opa, 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 opa. Eu não faço morrer aqui. Coitado do Lamy, olha só a cara dele. Aqui, eu vou sempre aconselhar. Tá, eu quero... Isso aqui acho que é bem melhor, bem na maior. Eu tô fudida. Eu vou derrotar o Calamar. E o Calamar eu acho que é mais difícil. Eu tô saco-sa-vida aqui, mano. Bom, como é o coisa da boss fight... Você não viu nada. Fazemos o que fizemos a partir, eu acho que do... A partir da racket, eu acabei de fazer isso, mano. E o cachorro chegou na idade velha. Super, que rastom. Eu acho que é aquele troço que rebatesse... ...batei esse troço. 1, 2, 3, 4 Não, não. É, acho que a saída é essa aqui, né? Essa aqui, bom. Aí, um coração. Tentar achar mais. Não tem, então tem que ser assim. Opa, tem mais um aqui. Isso, o milho errado, cara. Vem cá, vem cá. Vem cá, é isso, vem. Vai lá. Ah! Ah! Ah, ele tem. Caia podia ter invocado um demônio, né? Podia ter gastado o altar lá pra invocar e invocar um demônio, mas enfim. Oi, Kalama. Que ator insignificante. Você vai aprender o seu lugar. Você não entende, cordeiro. Escute meu aviso e fique longe. Eu, meu aviso e o meu aviso. Ele tem mais de veridade. Fim! E você não entende, mas ele tem mais de veridade. Eu tenho mais de veridade. Tá certo. Ai. 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 Tchau! 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 Tem uma coisa que a gente fica com o município da Waller Ah não! Não, é só que eu Vê aqui Vê aqui Tá, guardando o seu Guardando o seu, guardando o seu Guardando o seu, como que... ...não que... ...não que... Fiz um Spin Death Spin Death não, pô Só o Smoke Bomb do Cuphead, nada a ver com o Spin Death Ah, nada Vou colocar isso na minha carta Eu também O filho da fita Ué Iaiai Tá, o cara vai pegar mais terror aqui A gente vai pegar mais terror aqui Hum, o cara vai pegar mais terror 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 Tem que ver Tô, tem que dar uma tentaclada A cruz não é logo Ele deve ter ficado com aquela coisinha lá Ai, eu não te vi, pô 3.000 anos depois Seu caralho grande tava deslando, precisa dar um trabalho Me bater enquanto eu estou focando em desviar Caralho, ele bugou? Uhul, ele tá preso ali, mano, eu vou aproveitar Deixa eu me coryar aqui pra ver se vocês gostam Eu não quero que ele desbugue, mas eu quero chegar perto pra poder... Meu Deus bugou Meu Deus bugou Mas eu desviei, eu apertei aqui Ai, enfim, quem tem a fé mais alta em mim, mano? Vocês são tudo uns lixos, mano, eu só tô aqui Nick, mano, vai doer o meu coração, tá, mano? Mas, vem, você foi escolhido Que tal? Dizão E aí more moments later o cartão faça o meu rei de pôr não é isso Ficou pro lado, porra. Ai, eu vou... Que isso, mano. Tá no índice, né, bosta? É difícil. Não tema. Se você foi o meu vassal escolhido e a morte não pode te parar. Eu não vou permitir. Eu ainda preciso de você. Pega o que você coletou, construa e fortaleça o seu culto. Isso é como poder ganho. Continue. E na balada. Toda vez que você for trazido pra baixo, você vai crescer mais forte. E aí Tá, mano, esse cara tá morrendo de fome. Eu tenho só coisa de couve-flor. Vocês ficam felizes com isso? E aí Pronto, eu tenho que haver-flor até... Eu não sei. Até mês que vem. Caralho, olha a fé do culto. Mas daqui eu consigo... Mas, com um pouquinho eu consigoisty... Vou pegar essa estação aqui, mano, estou precisando. Também estou precisando disso aqui, muito. Vou colocar aqui. A minha fé foi sacudida, eu posso ver sobre suas mentiras. Você é uma fraude, eu devo dizer aos outros. Eu sei, eu sei. Vamos reducá-lo. Que bom! O que é isso? Eu não tenho essa palha de tinta, então eu preciso fazer isso aqui com madeira. Ai que legal. Alguém pode dar para madeira com essa coisa aqui. O que é isso? Estão se beijando aqui na frente da minha estátua. O que é isso? Não deu para nada. Hummm... Ah não, essa aqui é a tilma não. Hummm... A Camazôpia nova que vai ser... Isso aqui daqui. Inspirar ou intimidar? Claro que eu vou inspirar, né? Vamos ver se ela está fazendo alguma coisa útil. Isso aqui está incomodando. Deixa eu ver se tem alguém... Ah não, mas eu não enterrei ninguém, né? Não sei falar não. O Benama, eu acho que eu vou casar com o Jubis Clayson. J-Jobis Clayson. Vem J-Jobis Clayson, você foi escolhida. Por enquanto. J-Jobis Clayson, você está conversando com o... Pé de pano. Pé de pano. Na frente da minha estátua, mano. Tira o biscoço. Tira o biscoço. Tira a barbixa da frente, já o biscoço. Que sóadura bem aqui. Seiederam. Se deram ticket para tudo marcas. Tem 7ª leiteira. Será que dá para fazer...? Hum... Dá sim. Acho que é do lado. Eu acho que eu vou invocar um capê Porra Ah meu deus do céu mano, eu preciso muito de uma cabine que cada um pode cagar no banheiro Pelo amor de deus, pode cagar um pouco E tu pare de rir dos outros mano Deixa na boca Ah não Ah não Eu tenho que aceitar o cara que vai estar discursando contra Ah não Calma aí Vou esperar fazer uma prisão nova Já vi isso Desculpa gente Chutei aqui meu microfone Chutei não Toquei o microfone Eu quero essa parada Parece isso aqui também Isso aqui também Vamos lá Vamos lá Só das palavras Boa job expressão Vai fazendo aí o negocinho aí Eu quero fazer mais uma Isso aqui eu to pobre Ah podia ter feito aquele missionário né mano Deixa eu invocar o capeta rapidão aqui Eu podia invocar o cara que tá Que tá se rebelando E transformando em demônio Aí ele não vai se rebelar porque ele vai ficar em demônio Acho que vai ser o porco Acho que vai ser o porco Parece um porco sem cor mano Parece um porco sem cor mano Parece um porco sem cor mano Vai mais rápido aí já vi isso aí Eu preciso desse negócio Eu acho que o que eu posso fazer no momento é tentar ir no calamar de novo Vai mais um porco sem cor Vai só aumentar a fé da galera rapidão Vai ser meio escravo 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 Ai eu pensei já tinha esperança O que é tipo É tipo Eu vou guardar onde está o Job Eu vou usar ele Aquele Toma isso aqui Aí tu vive mais tempo Precisa de 5 Burin Planks E bom, eu vou cortar até a gente chegar na boss fight Acho que é muito satisfatório Agora sim, família Toma isso aqui pro Antla pro boss Skip E aí 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 Tem pressão minha é a segunda etapa da batalha dele na escape, e a primeira. Pô, legal, eu ia atacar nele, pô. Me dê seu coração. Falar em coração, sobrou coração pra caralho, nem precisei de tanto. Acho que foi mais arma que eu tava usando mesmo, e o sweep. Só questão de sorte mesmo. Vou fazer uma malhazinha com os troféus. Aquela maio foi sempre um covarde. Essa terra é um lugar melhor agora que sua carcaça patética não é nada mais que um monte de... De... Carne... Apodecendo. Logo eu vou ser liberto, e esse mundo será feito na minha imagem. Todos irão se juntar ao culto. Todos irão se curvar em meu nome. Sofrimento será... Se tornar a triunfo, e... Sofrimento será... Mais... 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 Porra, não tem madeira ainda O que é isso aqui? Logo que morreu Vou meter a luz Sua mente foi corrigida Agora vamos começar com o outro Meu irmão, tu vai ser um peixe Perfeito Pronto Acolha a luz Chama na casa E aí, Sam Ela está na conversa, desculpa Não, estou lá contigo, tu Tá, agora eu vou botar o banheiro Meu Deus Eu devia estar desbloqueado Ou será que eu devia estar desbloqueado nesse cenário Porra Eu piso no templo e o cara morre Licença, não dá para eu ficar olhando não Mano, a cara de ódio do Lamb Quando ele está carregando o corpo Enfim Ia fazer um funel, né Mas agora tem que fazer dois funelos Melhor fazer antes de acumular Aprendi isso no meu primeiro save Tá, cães sem materialismo Cães sem materialismo Crença em ídolos falsos Ganhe fé quando Ganhe fé quando Colocar uma decoração nova É, botar isso aqui Porque é decoração apertando o corpo pra caramba Agora ritual Pra ver isso aqui Ainda tem velho Não tem cunho aqui Não tem cunho aqui Não tem cunho aqui A mimosa ali é velha Nem a mimosa Não é só isso não Quem morreu primeiro foi o... O Lois né Prontinho Podem retornar seus aposentos inexistentes Bom dia Vamos fazer comida... Opa... É isso ai que eu vou fazer Eu vou alimentar todo mundo antes e depois eu vou dar isso aqui pro cara Eu vou dar uma coisa para a gente 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 Cadê o peixe? Eu vou dar uma coisa para a gente 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 Eu vou dar uma coisa sim Você não sei... Você tem alguém chamado Guzio Quem pede pano Oh, it's you, faker. Vou olhar aqui enquanto o povo tá dormindo, né? Bom dia. Só já tá rolando aqui na fazendinha. Mas o carpo tá feliz. Ai, o fofo, não precisa. Ai, que cor, tô bom, cara, eu vou tirar a pente. Tá, deixa eu ver o que você tem de material. Pode fazer o troféuzinho já? Tá? Uma fontezinha. Mano, eu quero fazer uma fontezinha. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tipo camélias Um cocô aqui Foi você, né? Não tem problema não, mano Pera, eu vou colocar os cheféis aqui Ah, eu tô pensando em fazer merda, né? O que é que segue? Badeira é a minha salvação Agora tem uma vez Agora eu não tenho mais Tá bom aqui, então, o que eu já fizer. Eu não tenho somzinho e animação de enganada, mas enfim. Acabou minhas canelhas ou minhas gramas? É, minhas gramas. Dá um sermão rapidão. Vou bloquear mais magia, digamos assim. Hum, comer uma comida para receber um coração azul ou conseguir um disease of the heart no início de toda a cruzada. Acho que isso aqui. Ah, caralho, pior que faz sentido. Tá, ressurreição, não sei se faz sentido. O Lash é lembrar flor, essas coisas assim. Não sei se faz sentido a ressurreição. Mas a fome, a Hackett é o bispo da fome. Onde presença o calamar? Não, não sei. Não, o calamar é da doença. Beleza, faz presença, doença, pestilência. É que a gente vai dar fome. Então isso aqui saia da Shamura. E aqui é do Lash? Talvez. Mas faz um sentidinho assim. Calma. Se eu fosse fazer um ritual... Não, deixa pra lá. Ah, então tem que pegar madeira. Mas isso fica para o próximo episódio. Então eu espero que tenham gostado. Se gostaram deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.